Diz uma frase de domínio público que existe mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia poderia supor. Dito isso, eu me pergunto, como que uma peça vendida como original numa concessionária, Ford Motorcraft, não é nem parecida com a original que tiramos do veículo em questão? Alguém poderia me explicar que mistério é esse? Temos aqui uma Ford Ranger 2.2 Flex 4x2 com 35 mil quilômetros, realizando a troca da pastilha e revisão do sistema de freios. O cliente forneceu a pastilha original e a gente vai instalar a pastilha original e não se parece com a original. Inclusive, existem elementos de fabricação faltantes que comprometem a qualidade da peça. E eu vou mostrar para vocês essas diferenças após a vinheta. Senhores e senhores, saudações! Aqui quem vos fala, Leonetão. Falamos direto da Gelsa Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. O melhor canal de manutenção de caminhonetes do YouTube. Guerreiro, sem falsa modéstia, é o melhor e o maior do Brasil. E manutenção de caminhonetes é nós. É nós na faixa, guerreiros. É nós na faixa. E manutenção de caminhonetes é o maior. Ó, dessa parte, não espalha não, mas é o melhor também. E a gente fala assim, você é muito arrogante. Arrogante é seu nariz, rapaz. Sai de mim, chulé. Sai do meu pé, urubu. Toda vez que vem a galera aí, ou é a turma dos mal-vindos, ou são os urubus. Guerreiros, que coisa misteriosa é essa que vocês viram agora ali. Me explique. Alguém consegue me explicar? Olha, uma peça original, motocraft, de reposição, não parece em nada com a que estava na caminhonete, em nada. É o mesmo formato, mas a peça em si, ó, até a embalagem ali, vocês lembram que eu já expliquei pra vocês. Quando uma peça é boa, até a embalagem é boa. Não já expliquei isso pra vocês? Nesse caso aqui, até a embalagem é fática. Até a embalagem. Letão, você critica todos os caminhonetes do mundo mesmo, vai, Luque. Vai, amor. Vai escoçar o serrote. Vai escoçar as costas com o serrote. Pelo amor de Deus, pega o serrote e escoça as suas costas aí, meu Deus do céu. Eu tô mostrando o fato que você vem falar pra mim. Cara... Inclusive, teve um vídeo aí de uma alhoca com a peça original. É igualzinha. Se você tirava da caminhonete, é coisa que foi fornecida. Aqui não. É falsa a peça? Não sei. Vamos lá. Ficou curioso, não ficou? Então vamos lá que vocês vão... Querem saber o que eu tô falando? Certamente que sim. Tirou ali, Beni? Vai tirar. E aí, vocês viram ao fundo o milionário, o Mr. 4x4, garrado na orelha, usando o nosso chargento de macenaria pra encolher a pinça. Encolher o pistão da pinça, certo? A troca de uma pastilha de freio, ela procede de qual maneira? Você encolhe o êmbolo... O êmbolo. O êmbolo da pinça de freio, pra que haja espaço pra você trabalhar aqui e fazer a troca das pastilhas, certo? Muito bem. Deste lado aqui, deste lado aqui, já tá feita a troca. Colocamos a pastilha do jeito que chegou pra gente, pra gente fornecer o Motocraft. Certo? Foi o cliente que forneceu a pastilha, né, Eugênio? Foi. Muito bem, Guerrero. Segredor do canal. Segredor do canal? Mas eu vou pegar um abraço. Não sei como tem que pegar a notícia, vamos ver. Pera aí, Guerrero, tem que mandar um abraço aqui, é inscrito, Guerrero. Não sei como tem a notícia. O que foi? O que foi que você tá rindo aí? O nosso cliente da Rancho é um seguidor do canal. Ele mandou pro senhor mandar um alô pra ele. Manda o nome dele. Manda pro senhor o alô pra ele. Fala assim, aquele abraço. Aquele abraço, Rony. Muito bem, Guerrero. Rony Sandro. Cara, não vai ficar bravo comigo, não, tá? Só tô mostrando pra você aqui. Mas não tem outra também, não. A pastilha é essa aí mesmo. O problema aqui não é a pastilha, é a Ford. Você comprou... Aliás, Rony Sandro, você comprou na agência ou comprou na internet? Eis a questão também. Eu precisava de mais elementos pra fazer esse vídeo. Não precisava, Guerrero? Pera aí, se eu fazer o seguinte. Eu vou ligar pro Rony Sandro agora. Pra gente falar sobre isso, hein? Só um momento. Só um momento. Combatentes, a informação tem que ser reta, verdadeira. E sem atravessamentos, certo? Sem maus entendidos. Quando o cliente falou que trouxe o original, e aí eu fui e falei, mas será que ele comprou numa agência? Muito bem. Qual é a melhor maneira da gente tirar a prova? É vir numa concessionária Toyota. E eu estou aqui na... Toyota não, poxa vida. Concessionária Ford. Eu estou aqui na Ford de Sinop, entendeu? Eu vim aqui no nosso amigo e ele nos forneceu, gentilmente, nos forneceu duas pastilhas aqui pra gente comparar. A Motorcraft é original e a genuína Ford. Certo? A genuína Ford. Olha isso aqui, guerreiros. Ambas lacradas. Eu sei que é combatentes. Ambas lacradas. Certo? E vamos comparar aqui a qualidade. Ele autorizou a gente abrir. Comprei o lacre. Então vamos fazer isso aqui, ó. A Motorcraft está aqui. É. É igualzinha aquela que a gente está instalando lá. Já diria que aquele papelão que está dentro dela, eu acredito que foi o vendedor que colocou pra não ficar batendo durante o transporte. Eu vou falar sobre esse papelão quando a gente chegar lá. Beleza, Guilherme? Olha aqui. A mesma pastilha. E eu vou mostrar pra vocês esse diferente. Deixa essa aqui aberta aqui agora. Agora vamos abrir essa, ou a melhor, genuína. Entendeu, Guilherme? Essa aqui é a genuína. Essa é a original, a Motorcraft. E essa aqui é a genuína que usou na fábrica. Vamos lá. Que usa na fábrica da Ford. Olha isso aqui. Primeira coisa, Guilherme. Vem com o jogo. Olha já só, cara. Que beleza, hein? Vem com os parafusos do cavalete novos. Vem com as travas anti-ruído. Sensacional, né? E aqui, vocês vão ver a pastilha. Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês com ela em mãos, certo? Mas a pastilha original vem aqui com o apoio de colocar chapa anti-ruído. Ela vem com essas ranhuras pra evitar aquecimento e vibração, certo? E o código aqui, vamos lá. FOMOCO. As referências originais, JBS e tal. Aqui. Desse lado também. Eu não vou romper essa aqui, Guilherme. Isso é iluminoso elegante, não é mesmo? Mas a gente chegar lá, a gente vai ver a original da caminhonete. E vocês vão ver certinho a diferença entre elas. Portanto, qual que é o preço delas aqui? Deixa eu falar o preço. A diferença entre os preços, Guilherme. Vamos lá. Então, Guilherme. Motorcraft é original Ford? É, eu estou na agência da Ford aqui. Inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco a F-150 que tem aqui pra vender. Vamos lá. Ó, Guilherme. Motorcraft 380. E vamos ver a original, Guilherme. Original não. Genuína, genuína, linha de montagem. Guilherme. 1300, a genuína linha de montagem. Estou aqui no balcão da Ford, em Sinop. 1300, a genuína linha de montagem. A original de reposição da Ford Motorcraft 380. E a original vem esse kit aqui de peças. Travas anti-ruídos e os parafusos do Cavaletes. Então, quando eu falei que era o original, eu falei, mas peraí, mas comprou aonde o escrito nosso? O Rony Santos. Beleza, ele comprou no Mercado Livre. O Mercado Livre, Guilherme, é uma excelente plataforma de vendas. Mas você tem que ter cuidado com os vendedores, não com o Mercado Livre em si. Ele comprou lá e está aqui a peça dele. Eu não sei quando ele pagou. Eu vou perguntar quanto ele pagou. Eu vou falar que aqui em Sinop, 380 Motorcraft. Não sei quanto está no Mercado Livre. Certo? A genuína vem em uma caixa bem abagualada. Vem com um manual de instrução. A instrução para substituição de partilhas. Vem um manual de instrução aqui. Vem uma visão explodida do componente pinça de freio. Olha isso. Vem com a pista de freio aqui, mostrando cada item. Certo? Aqui as peças que devem ser trocadas junto com a pastilha. O parafuso também está aqui. E o restante você verifica. Beleza, senhoras e senhores? Então, antes de eu falar que... Eu estava quase falando que era falsificada a peça, mas não. Ela é real, mas não é genuína. Então, vejam só essa diferença aqui. Uma genuína de fábrica, linha de montagem. E uma peça original de reposição Motorcraft. Certo? A Motorcraft, inclusive, estava até lançando peças para outros veículos. Com a qualidade Ford. Mas não é o caso aqui. Então, você escolhe 380, 1300. Beleza, Guilherme? Porque a informação tem que ser correta, Guilherme. Como eu fiquei na dúvida sobre a informação que eu estava falando. Eu vim na fonte aqui. Fonte mais segura impossível. Estou na Ford Sinop. Certo? E olha aqui. F150 Platinum. Eita, nós, hein? Rapaz, a caminete é grande, cara. O porte dela é bem maior. Eu achei que ela era um porte de Hilux, não. É um porte, eu diria, de silverado. Aquele porte maior. Doge-Ram, 2500, por aí. FX4 Off-Road. 400 e lá vai varada de mil reais. Beleza? E ali, as Ranjas. Sensacional, Guilherme. Olha aí. F150 Platinum. Mas vamos falar a verdade. É uma nave também, né? Vamos falar a verdade, né? Olha. Ah, pera lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho interessante demais. Ah, não vai fechar agora? Então, vamos do outro lado. O estribo, ele... Ah lá, fechou. Vamos lá, Guilherme. Estribo eletrônico de fábrica. Olha aí. Sensacional, hein? Até o banco do passageiro, do passageiro, existem regulagem elétrica. Nota 10, hein? Um banco muito style. O painel, então, meu Deus. Parece uma TV de 21 polegada, aquelas TVs que a gente comprava. Vamos lá do lado do motorista. Olha só. Netão, que hora que essa roda, Netão? Vamos ver a guarda-roda aqui. Vamos perguntar, tenho certeza. Beleza? Olha lá. 275... 60... 20. 275, 60, 20. Pneu Hankook. Coreano. Sensacional, senhoras e senhores. Eita, nós. Categoria aí de consumo, hein? Netão, é diesel ou gasolina? Então, boa pergunta. Vou perguntar ali agora. Deixa eu ver se tá aqui o motor. 5.0, 32 válvulas. Aqui, ó. Automática. Eu vou dizer pra vocês que deve ser a gasosa. Aqui, ó. Gasolina mesmo, ó. Cidade, 6.3. Gasolina. Beleza? Olha esse volante. Parece um teclado. De BlackBerry, né? Só tem, hein? Então, agora você foi longe, né? Então, BlackBerry. Ó, o câmbio tem a... A alavanca retrátil. Né? Quando não tá funcionamento, ela deita ali. Acabamentos superior. Teto solar. Rapaz, F-150 tá um bichão, hein? Estribo retrático. Como do outro lado ali, com certeza. Olha lá, ele voltando. Auxiliares de estacionamento. Freio dianteiro. E olha a frente dessa caminhonete, guerreiros. Olha a frente. Sensacional, né? Sensacional. Então, vamos lá, guerreiros. Vamos voltar ao tema da nossa... Guerreiros, não. Combatentes, combatentes. Tá difícil tirar esse guerreiro do costume. Então, senhoras e senhores, tá aqui. A explicação. BDA 4x4. Isso que é informação, né, Guilherme? Vamos falar a verdade. Eu vim aqui na Ford tirar a prova. Porque eu fiquei na dúvida. Eu falei, o que que tá acontecendo? Tem algo errado que não tá certo. Bom, descobrimos aqui, então. Show de bola? Muito obrigado pro nosso amigo da sala de peça. Ele pediu... Privacidade. Então, daremos. Nota 10 aí, né, guerreiros. E presta as peças pra gente. Vocês viram tudo lacrado. Show de bola. Agora, vamos voltar lá na caminhonete. Deixa eu mostrar pra vocês. Claro que eu vim aqui da Ford. Bom, eu vim trajado de Fordão, de Fordista, não é mesmo? Olha aí meu boné Ford aqui. Não tem nem me mostrado aqui, né? Não tem nem me mostrado no vídeo. Show de bola. Aí é F-150. Rapaz, F-150 tá pra qual? Mas é gasolina. É motora gasolina. Se for uma caminhonete de S-A diesel, aqui no Brasil, passa de 600 mil reais, eu diria. Não faça não, mas beiraria 600 mil. Nesse padrão aí que eu tô vendo, 600 mil tranquilo. Show de bola? Vamos voltar pra oficina. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. O PDA é um canal acima do normal. É ou não é? Pois então, Guilherme. Vocês acompanharam aí esse dilema. Começou com aquela introdução, já filosoficamente falando. Por que que é diferente? Aí eu fui pesquisando, fiquei pensando durante o vídeo. Falei, peraí, mas e se essa pastilha não for falsificada? Em motocraft a gente sabe que a linha de montagem, ou melhor, linha de peça de reposição da Ford, teoricamente, teoricamente, era original. E aí fomos atrás da fonte. Aí descobrimos isso que vocês acabaram de ver neste vídeo. A pastilha existe a genuína e a original linha, a original peça de reposição. Beleza? Vamos lá que eu vou mostrar aqueles detalhes que eu falei pra vocês durante o vídeo, que eu não quis rasgar a pastilha original lá. Vamos lá. A genuína, genuína. Genuína, lembrando, a motocraft é a original Ford, peça de reposição. Beleza? Tá aqui, ó. Aí o que acontece? As pastilhas, essas que vieram aqui, veio com esses papelões em volta. Eu estranhei que papelão é esse. Mas como foi comprado pelo Mercado Livre, o vendedor caprichosamente colocou esses papelões aqui pra não vir batendo e incomodando ou até quebrar uma quina de pastilha, certo? Então, essa é a explicação pra esses papelões que não tem na caixa lacrada lá da motocraft que a gente viu na agência. Então, explicado isso aqui. Muito bem. Inclusive, foi esse papelão que eu estranhei. Falei, mas a Chevrolet, a Ford, usaria um papelão como esse? Vamos lá. A peça tá aqui, a motocraft, e as originais que estavam nesta caminhonete, nesta range em questão, estão aqui, ó. O que eu falei pra vocês, Guedes, ó. Aqui tem o encaixe da chapa anti-ruído, tá vendo, ó? Ó, olha lá. Tá vendo? O encaixe da chapa. Os dois pinos de encaixe aqui, ó. Olha lá. Essa aqui não tem. Ou melhor, não é que não tem. Ela já vem com esse adesivo aqui, anti-ruído. Então, você descarta essa chapa aqui. Porque não tem nem como colocar, ó. Você desce os dois pinos e ali não tem, ó. Certo? Outra coisa, Guedes. Essa, a motocraft, não tem o sensor de espessura aqui. A chapinha aqui faz aquele barulho. Não tem, ó. Não tem. Outra coisa, e pra mim aqui pode até comprometer a qualidade da peça. É isso aqui, ó. Essas ranhuras aqui. Dentro dessas duas ranhuras aqui, no meio. Ou melhor, nos cantos, no meio, seria aqui, né? Aqui. Elas estão aqui por quê, guerreiros? Pra melhorar a ventilação, a sujeira vir pra cá e ajudar pra não vibrar. Então, tem uma função dinâmica, sim. Isso aqui tem uma função dinâmica na pastilha. Não é só enfeite. E essa motocraft não tem. Entendeu? Não tem. Então, vocês estão vendo que a original realmente tem uma qualidade superior. Vale mil reais a mais no preço? Fale vocês nos comentários aí. Vocês acreditam que a genuína vale os mil reais a mais? Vamos ver o tamanho da fibra aqui, ó. No tamanho, a fibra é igualzinho. Tá vendo, ó? O restante é igual. Pastilha é igual. Certo? A original, tá até rachada já, ó. Fez 35 mil quilômetros. Vamos ver quanto que vai ficar, quanto que vai ficar, é, quantos quilômetros vai fazer essa motocraft. Então, senhores fordistas, olha que dado importante na hora de fazer manutenção na sua Ford Range. Existe a peça motocraft, que é da Ford, certo? Que é da Ford, ó. Ford Morto Company Brasil Limitada, indústria brasileira, fabricado, tal, 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 certo? Existe a peça e existe a genuína linha de montagem, igualzinha a que veio na sua camionete, certo? Igualzinha a que veio na sua camionete. Então, você escolhe nesse caso. É ruim a peça? Não, claro que não. Eu acredito que a Ford não lançaria uma peça ruim. Não lançaria. Com certeza não. Mas é inferior. Mas é inferior. Haja visto esses detalhes de montagem aqui que eu mostrei pra vocês. Certo? Inclusive, esse aqui que é muito importante, na minha opinião, que é a chapa anti-ruído. Vamos ver se não vai dar nenhum problema. Vamos ver se esse adesivo aqui vai cumprir perfeitamente a função da chapa anti-ruído. E, claro, como não tem a travinha de alarme, de espessura de pastilha, tem que ficar atento ao nível de frio de freio e barulhos ao frear, ruídos estrangeiros ao frear. Beleza, guerreiros? Então, vamos seguir aqui na montagem do freio traseiro e do freio dianteiro. Vamos colocar e solucionado este dilema, este mistério entre o céu e a terra. Solucionado. Não é que é original. É peça de reposição versus genuína linha de montagem. Fala a verdade. Todo BDA tem uma novidade, né? Todo BDA tem uma novidade e é top demais, homem. É top demais este canal. Aqui na ranja do nosso inscrito, guerreiros, vamos fazer o quê? Ah! Eu não acredito. Não. Não, esse carro tem um milhão de quilômetros. Pode ter essa sujeira aqui? Não, tem um milhão de quilômetros. Não, não, não pode. Deixa eu ver a quilometragem. 2020, 35 mil quilômetros. 2020, 35 mil quilômetros. Mas o que é isso aqui? Sujeira? Sujeira no sistema? E a sapata tá boa? Como assim sujeira no sistema? Boris Burns falou que aqui não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Portanto, estamos diante de uma projeção astral de sujeira. E eles vão falar a verdade, né? Boris Burns e as suas Boris bordeadas. As suas Boris. As Boris. Aqui, ó. Esse lado aqui tá melhor. E tá mais claro, ó. Olha aqui, guerreiros. Olha isso. Olha aqui, guerreiros. As Boris, a gente vai desmontar aqui, certo? Vai desmontar aqui e fazer a limpeza total do sistema. Entenderam? Vai desmontar aqui e fazer a limpeza total do sistema. Show de bola? Sensacional, né? Não importa o que o Boris faça, guerreiro. Fale. Vamos fazer a limpeza aqui. Tranquilo? Tchau. 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 Vamos lá. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Almocedores de Kayaba já aqui agarrados na orelha. E olha aqui, encarregado o senhor Luiz e Everton, Top Gun. Vamos colocar a placa aqui, ó, do membro Tomodashi. Tomodashi em japonês é amizade, é amigo. A palavra japonesa ali é... E diagrama? Mandarinha ou japonês? Como é o nome da... Kandi? Kandi, ó. Aqui tá escrito em Kandi, amigos. E aqui é amizade. Seria um... Aqui é portuguesado Tomodashi. Aqui tá escrito Tomodashi. Eu sei dele japonês. Sei, mas não sei. Ó, ano de 2023. Membro 015. Olha aqui. Pessoal, vamos aqui, ó. Tomodashi. Kib.com.br. K-Y-B. Que é o Kayaba, beleza? Então aqui a gente é mesmo Tomodashi. Depois eu explico pra vocês mais, ó. Parceiro autorizado Kayaba. Ah, que nós estamos ficando importante, hein? Ó, pai, segura direito aí, pai. Cuidado, pai. Olha lá, guerreiros. Olha lá. Vamos fazer aqui, guerreiros, uma... Vamos colocar a placa aqui, ó. Estamos vendo essas placas. Inclusive, essa placa aqui, é da... Da Kayaba, ela é... Uma réplica, vamos dizer, entre aspas, né? Uma réplica da placa automotiva lá no Japão. A placa do Japão é assim. Automotiva. Filho! Olha lá, cara. Não, agora a gente tem que tirar a cola de qualquer jeito. Não, não, mas... Primeiro vamos ver aqui a altura aqui. Depois nós tira a cola. Olha ali. Não, mas tá marcado aí. Tá certo, tá certo, tá certo. Acho que tu é. Tá certinho, vai. Isso, vai lá. Pode colar agora, vai lá. Vai lá. Aproxa. Aproxa. Isso, vai lá. Cuidado. Cuidado. E essa dupla aí, o que vocês acham? Não, você tem que ver esses dois caminhando, rapaz. Um é réplica do outro. Deixa ele escalar aqui, que eu vou falar. Caminha pra vocês ver os dois caminhando. Vocês vão ver. Parece até parente aí. Vai lá. É, primeiro você... Não cola na parede, fica meio longe assim. Ela tá... Vai que as duas colas aqui. Agora vai mais pra cá, né? Aqui, tem que chegar aqui. Ó, o Renato Michelino, se não colar direito, ele vai ficar meio doido lá. Se esse é blocando ficar retinho, hein? Aí tem que cozinhar ali. Vai, baixa um pouco. Pera aí. Não, não, não. Calma lá. Tem que baixar aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá mais alta. Tá mais alta aqui. Baixa e sobe aqui um pouco. Aí, baixa um pouquinho o lado do pai aqui. Mais um pouquinho o lado do pai aqui. Aí. Baixa um pouquinho. Mais um pouquinho. Baixa mais um pouquinho aí. Aí, parou. Isso. Aí. E agora? Cola. Renato Michelino, ficou aprovado agora, Renato Michelino. O que você acha? Ficou retinho, né? Renato Michelino, se não fizer retinho aqui, ele vai vir aqui arrumar essa placa. Que toda vez que o celular filmar aqui, ele vai lembrar. Mas ficou retinho, né? Agora aí, ó. Certinho, beleza? Agora faz o seguinte, vocês dois, vai lá, vai até lá. Vai caminhando lá. Deixa eu mostrar. Não, dá uma olhada desses dois caminhando aqui. Dá uma olhada aqui. Não, olha, olha o caminhado dos dois. Olha lá. Olha as pernas. Não, pai, anda certo. Não, é que você tá abrindo aí com essa perna das pernas aí. Vai que... Vai que eu batei isso. Aí, ó. Olha lá, lá. Não, olha as pernas. Ah, rapaz, vocês são parentes? Vocês são parentes? Vocês são parentes, olha. Já foi velho. Senhoras e senhores combatentes do BDA 4x4. Na última live eu falei assim. Olha, o carro da esposa do nosso, do escrito, que vai ter o vídeo de sabadão que vocês estão assistindo aí da Ranger, o carro da esposa dele tá lá fazendo revisão. E é um Ford Ka. Eu falei, meu Deus do céu. Agora que eu vim aqui, combatente, não é o Ford Ka. Esse Ford Ka aqui é de um outro inscrito. Também. O carro da esposa é de outro inscrito. Daquela Hilux Flex. Que eu fiz um vídeo mostrando o óleo 530 da Erepsol. Esse vídeo aqui. Então, nesse vídeo, que é... Essa aqui é a esposa daquele inscrito. Certo? E aí, como é carro de inscrito, da esposa, do parente, eu já falei pra vocês. A gente mexe em carro baixo. Quando é inscrito, é o cliente da oficina. Se não é, a gente não faz, guerrilhas. Então, tem que fazer o meu. Não, não fazemos. Beleza, senhoras e senhores? Da mesma maneira, a gente só restaura a Hilux quadradinha. Quadradinha. E a do... A caminhonete do nosso inscrito da Range, do Rony, é aquela Montana ali, senhoras e senhores. É a Montana. Entendeu? Mas vamos lá. Aqui a gente tá fazendo troca de óleo, cor de borboleta, algumas coisas. E olha aqui. O óleo, como vocês estão vendo, eu disse no vídeo, o Motocraft é a marca de peça da Ford, certo? Olha o 520, motor dígio, sintético, 5W20 e o SAC GF6A, 100% sintético, exclusivo para esses motores 3 cilindros, com correia adentrada banhada a óleo. Esse aqui tem correia adentrada banhada a óleo, Guirrido, beleza? Betão, que hora eu troco essa correia? Pois é, dizem que para trocar ela é na faixa de 200 mil quilômetros, esse veículo está com 75 mil. Então o que a gente vai fazer? Eu vou falar para o cliente, às vezes, se ficar com esse veículo até lá, trocar com 100 mil, né, guerreiro? Né, combatentes? Mas enfim, vamos ver se está, com que quilometragem está, está rebentando essa correia aí. Mas aqui, para não ter polêmica, para não ter nenhum tipo de polêmica, para colocar um óleo de outra marca, botamos o óleo original, tá? Motocraft, como vocês viram aí, é linda a Ford, enfim, colocamos o original do motor, tranquilo? Até o senhor, ele veio no motor de fábrica, aí eu não sei falar para vocês. Aí, ó, pequeno samurai, garrado na orelha aqui, fazendo balanceamento, olha lá, já está no 20, ó, 5 aqui, esse aqui já estaria balanceado. Menos de 10 está balanceado, mas, gente, aqui, zera. Não acredito nisso. Eu me recuso a acreditar nisso. Ô, Messias, você jogou a terra aqui por quê, meu filho? Por que você jogou essa terra aqui dentro? Uai, meu filho, o homem falou que isso aqui não suja, meu filho. Isso aqui, ele falou que não suja. Mas isso aqui é uma montanha, é carro da cidade. Não é de uso brutal. Como? Não. Não, foi o Messias jogou aqui dentro, viu, Guilherme? Foi o Messias. Que vocês sabem que Boris Barnes falou que aqui não tem nada ao que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Sendo assim, isso aqui, só podemos chegar à conclusão. A única conclusão é que isso aqui é uma projeção astral. E eles estão vendo aí uma Montana, claro que é carro de trabalho, uma picape, mas não de uso brutal, como vocês estão... Sabem que existem as caminhonetes. Sujeira. Então vai lá. Rapaz, ele soltou uma do servo freio elétrico do Prius, que foi pra matar de vergonha. Ele falou que por ser elétrico, o servo freio não troca fluido. Como ele não gravou em vídeo, ele fez um texto, ele foi lá e ditou o texto nessa parte. Pelo menos reconheceu o erro, né? Vamos lá. Então, Guilherme, fazendo uma revisão brutal aqui, certo? Freio, rolamentos e tudo. Fazendo uma revisão de suspensão, agarrado na orelha, tal coisa. Aí, vamos lá. A Ford Ranger, que tá no... Ela tava aqui nesse elevador, né? Aí, claro, ela já saiu, obviamente, e já tá ali com o Ford em cada lugar. Mas nós vamos encerrar esse vídeo de sabadão com a Ford Ranger de volta aí. Isso chama-se mágica de edição do vídeo, beleza? A última eu tenho que vai ser com a Ford Ranger neste elevador. Então, não me venha o Zé, o Zé diretor de teatro. Ah, mas como que esse Ford Ka estava aí? Porque foi no dia seguinte, seu cabeça de abóbora. Não complica o que é fácil, meu filho. Muito bem, senhoras e senhores. Olha a montanha aqui do nosso escrito. Ali onde tava o Ford Ka de manhã, já saiu, tem uma Hilux lá, ó. Aí já tem uma Hilux lá. Agora, vou mostrar aqui a montanha do Rony. Aí ele veio aqui agora, já autorizou trocar o... Amortecedor, disco. Trocou essas buchas aqui já, a famosa bucha morcego da suspensão. Trocou um coxinho. Trocou um coxinho. Olha lá no chão ali, ó. Trocou um coxinho, os morcegos. Lavou os pneus a balancear. Olha só. Correia dentada trocou também? É, tá com 60 mil. Ó, correia dentada na mão do pequeno samurai. Acho que eu já tinha trocado já aqui a marca. Mas ela tava bastante marcada, né? Não. Essa correia aqui eu não recomendo nem... Todos os problemas de correia que eu tive foi dessa marca aqui, ó. Todos. É ruim, né, então? Não, disse que é ruim. Diz que eu tive problema. Pra muita gente é muito boa. Trocou um coxinho de freio na traseira ali, ó. O tensor da correia dentada. Então, tô fazendo uma revisão aqui. Uma revisãozinha. 60 mil quilômetros, ó. Cadê aqui o carro? Aqui, ó. 60 mil na Montana aqui. Montana 2020, ó. Fazer uma revisão na Montana aí, Guilherme. Cilindro. Não tô esquecendo de alumínio. Cilindro de alumínio. Pintou aqui, limpou. Beleza, né, Guilherme? Beleza, né, combatentes? Agora vocês acompanham a última tomada da Ranger que estava ali. E aí a gente corre com o abraço para as perguntas da semana. Vamos lá, combatentes? Serviço de freio na Ranger pronto. Serviço e revisão, né? Olha aí, Guilherme. A pinça foi até emperequetada. Dá uma olhada. Foi emperequetada a pinça de freio. E aqui na traseira, olha isso. Vocês vão parar a lavagem de sistema. E, ó, o milionário pintou a campana aqui. Isso vai montar. E aí, trem bom, né? Olha aí, senhores. Pintou a campana. Olha só. Agora tá pronto. Limpeza do freio traseiro. Partilha de anteiro trocada. Revisão do sistema de freio de uma Ford Ranger 2.2 automática. Aqui ainda vai fazer a pintura desse lado. Viu, Zé Frizinho? Zé Frizinho, de todo esse vídeo, de tudo que foi mostrado, eu tenho certeza que você reclamar dessa pinça que não tá pintada ainda. Tenho certeza. 2.2 automática. Flex, né, milionário? Que isso que eu barulho... Oi? É flex ou diesel? 2.2. Ah, é diesel, né? É 5.4.2. Ah, tá. E aí, se eu falei flex durante o vídeo, então você aborta a missão, tá? Ela é 2.2 diesel. O cliente vai ouvir e você fala, Netão, não é diesel, não é flex, Netão. Ainda bem que eu confirmei antes. Eu escutei pelo barulho. Podia ser outra caminhonete. Ou não podia ser essa. Podia ser outra, não essa aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então temos aqui um estéreo resolvido. Show de bola, né? Sensacional. Este é o protocolo ADI. A gente tenta fazer isso. Procura fazer o nosso melhor. Com peças, com informações, com técnica, com aplicação, com tudo. Se por acaso a gente descobrisse que essa peça era falsificada, eu ia ligar para o cliente, para o Rony. Rony, aquele abraço! E eu falava para ele. Rony, cara, o seguinte. A peça falsificada, infelizmente, você comprou no Mercado Livre. Vamos colocar, ou tem como buscar ela na agência, ou bota uma doce de cerâmica aqui e falsificada não pode pôr. Se você descobrir que a peça é falsificada, como ter retentor falsificado, ou até óleo estão falsificando, você não coloca. Peça falsificada não tem nenhum compromisso com qualidade. Nada, nada, nada. Não coloca. Aí eu falo para ele, já que é falsificada, vamos ter que... Não pode instalar. Ia dar problema para você, para mim, para todo mundo. Mas não. É real, é motocraft, só que é diferente. É uma linha econômica da Ford. Show de bola, guerreiros! E assim, esse vídeo aqui poderia ser de sabadão, né? Um vídeo como esse aqui poderia ser de sabadão, né? Não, um vídeo todo cheio de informações como essas aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Vamos começar agora mais um pergunte ao Mecânico Netão. Ao encarregado Chou Luiz e ao perito MIG. Para nós é uma alegria. Grande momento! Grande momento! Excelenta oportunidade para negócio. Oh! Esse aqui é o encarregado Chou Luiz. Guerreiros, vamos começar mais uma vez. O momento mais esperado da semana desse canal. O horário nobre! As perguntas da semana, junto com o vídeo de caminhete de inscrito. Que vídeo top, hein, guerreiros? Combatentes! Pai, quando você vai falar que o guerreiro tem uma beliscão, cara. Eu tô na culpa, combatente. Eu vou falar que o guerreiro tem beliscão. Ah, não é pra fazer. Não pode ser um jussado mesmo aí. Não é pra fazer, não? Combatentes! Não é pra ser. É, tem que mudar pra combatentes. Combatentes, que vídeo sensacional, né? Você entendeu a diferença? Peça genuína, linha de montagem, peça original de reposição. Oh, pai, quando você tinha caminhão, você falava isso pra mim, né? A peça genuína Mercedes e a peça boa. Como é que era, pai? Peça genuína, a peça boa, a peça... Não, tinha peça genuína, que era a Mercedes-Benz com selo, e tinha peça que era boa, mas não era essa. Era a original. Isso, né? A original é que é da origem daquela outra. Não tem nada a ver o produto... E a genuína era? A genuína é exatamente o que fez na Mercedes-Benz. Entendeu? Quem faz, a Mercedes não faz nada, ela manda fazer e passa na medida dela. Combatentes, desde a combatência pra caminhão, eu lembro que câmbio e motor, ele falava, só tem que ser genuína, senão não aguenta. Se eu lembrava. Eu lembro que eu fui buscar um acolimpiano lá na Cuiabá, na minha Mercedes de Cuiabá, chamamos de Cuiabá de Diesel. Lá na saída pra Rondonópolis. Lá no parque de Cuiabá, né? É, claro que o Cuiabá estava lá, não era? Entendeu, guerrindos? Então, que vídeo top, né? PEDAR sempre tem novidades. Muito bem, vamos começar. Sabe com o que nós vamos começar? Fazer o tempo que não tinha? Com o coice do netão! E eu já vou dar o coice no mula. Na mula aqui, ó. Olha só, gente, olha que comentário deselegante. Olha isso aqui. Esse motor foi feito por um mecânico do bairro da Amorca, em São Paulo. E nunca foi pago. KKK. Por sinal, essa família no tempo varão deu calote em muita gente. Ah, ah, ah. O mecânico me mostrou os protestos e como foi feito. Tudo da cabeça desse mecânico e não dos pilotos. Que viagem é essa, velho? Quem acredita... Nisso, escreve eu. Por que que o brasileiro tem essa mania de menosprezar os feitos dos outros brasileiros? Por que que a gente não celebra entre nós? Até por que que o cara vem aqui? Você acredita nisso, pai? Que o Fittipaldi ia dar nó no mecânico, pai? Não acredito. Pelo amor de Deus. Se for verdade, mula, beleza, cara. Que Deus castiga os Fittipaldi. Se for verdade, que Deus castiga você. Que eu coloco Deus de juiz entre vocês agora. Eu não acredito, gente. Eu falar a verdade pra você, esse tipo de... E o pior é que tem gente que lê essa coisa na internet e fala, é mesmo, o mecânico da boca. Ó, eles viam os protestos. Verdade. E o Bastião, o nome mecânico era Bastião, não era? Que fez o... E Medoso dois votos. Ô, ô gente. Ô, 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 ô combatente. Entendeu? Ô, mula. Cara, se for verdade, que tristeza. Tanto pra você, que é fofoqueiro, quanto pelos Fittipaldi. Que, pra mim, é um dos grandes... Os três colocam do Brasil campeão, eu já falei, são fera, cara. Feras. Enfim. Mas toma o coice aí, pra você não achar de ser leifa. e menos mais um coisa agora não quer ver se você bate muito da tecla do trabalho de da de telar eu detei como se todos fossem ruins e incapazes ele faz que a manhã se você lá leva aos ruins os bons vem como a mecânica de bons não generalize para se encontrar um bom profissional abraço meu Deus o que que eu falei que todos que todos os profissionais são ruins quando foi as pessoas caem de paraquedas no vídeo e falam essas coisas aqui cuidado essas pessoas que dão opiniões na internet quantas vezes combatente combateria falar que eles estão lá e como até quantas vezes eu já falei nesse canal aqui você fala nessa minha cidade não tem mecânica ficar falei tem procura coisa que tem quantas vezes eu falei isso eu tenho certeza que eu vou achar um meio um lavador que vai protocolizar as lavagens eu tenho certeza que tá o que assim poxa você merece um pois combatentes e nessa onda de combustíveis renováveis você viu a bizarrista que inventaram agora e tinha que estar sempre ele envolvido né se eu não me engano o Bill Gates tava envolvido mas enfim sabe o que significa esse nome inglês xixi e fez humana são nova fronteira dos biocombutíveis a mágica tá não tem que pegar o cientista de dar uma surra nele tem que bater com cara como é que pode primeiro como é que vai coletar isso aí e segundo vamos lá e o que o metano ou melhor o metano né do gai do lugar de metano dos lixos e já viu o lixo de decomposição quem já foi no lixão aqui levar fazer uma caridade lá para as pessoas que vivem do lixão quem já foi lá visitar levar um comida um lanche uma roupa quem já foi você chegou lá assim uma hora dessa da manhã lá estamos gravando de manhã hoje que a tarde tem compromisso tá hoje quinta-feira o guerreiro não é chusado não vai falar que é chusar pai vai tá chusado guerreiros mas tão forte assim ó o combatente o lixão tá lá sobe aquele gás aquele gás aumentando aquele gás porra eu falei palavrão poxa vida e não era melhor tratar o lixo Que é um problema Residual muito maior Que em fezes e urina Na minha opinião O lixão é muito maior E tá lá à disposição É só fazer aquelas usinas lá Que capitam o metano, tá lá Não, eles vão complicar isso aqui Vocês sabiam que o Bill Gates Aquele mala sem alça Cara de pau Pegou e inventou uma máquina de tirar água de bosta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Faz uma máquina Pra tirar, pra transformar a água do mar Em água doce Entendeu? Pra lugares que é deserto, que a água geralmente é salobra lá no fundo Faz uma máquina Pra transformar essa água em doce Não, olha O que eles querem? Eles querem transformar o ser humano num bicho Que come as próprias fezes Entendeu? Vocês viram o hambúrguer com sabor de carne humana? Quem viu isso? Posso nem falar isso Que vai esse vídeo ser bloqueado Mas enfim Vamos colocar o print na tela aí Sama rato Gente Guerreiros, é impressionante esse povo Essa aí Guerreiro? É, deu uma chuçada em mim aqui Então, combatentes Cuidado Não é porque um cientista falou não Tem coisa mais malandro que cientista Ele fala O que foi falado O que é desfalado E refalado do outro Existe um vídeo interessantíssimo Chamado A Como é que é? A insignificância da ciência Esse vídeo Como é do bem antigão Eu vou ver se eu acho ele E coloco ele aí na descrição do vídeo de assistir Beleza? Eu vou ver se ele tem direito autoral Senão eu posso ter ele até na terça-feira Pra assistir esse vídeo aqui no canal Tranquilo? Tranquilo com ele Então cuidado Vamos falar de coisa boa agora? Vamos, vamos, vamos lá Olha essa pergunta aqui Que eu vi que você parei na live E lembrei de mandar Essa semana Pro Maurinho da Bardal Respondei pra gente Ele falou assim ó O Jonathan Jonathan Zart Boa noite netão Fala da diferença entre aditivos Do diesel Estabilizador de diesel O Bardal também é estabilizador? Muito bem Quem melhor pra falar sobre isso Do que o nosso Indústrito do Maurinho da Bardal Então Vai lá Pessoal confere a resposta Do Maurinho em áudio aí Netão Bom dia Beleza? Vamos lá Boa noite netão Fala a diferença entre o aditivo Pro diesel E o estabilizador de diesel Bardal também é estabilizador? Seguinte netão Uma coisa é aditivo pro diesel Outra coisa é estabilizador de diesel Né? Existem alguns estabilizadores no mercado Que ele solubiliza a água no diesel Ou seja Mistura tudo junto E vai pra queima Mas você concorda comigo Que isso daí É tampar o sol com a peneira? Por quê? Porque água é água Diesel é diesel Né? Quando você mistura Solubilizando essa água no diesel Isso é um problema Pra unidade injetora Pra todos os componentes eletrônicos Porque oxida Gera perca de potência Gera mudança de densidade do combustível Então uma série de problemas O aditivo da Bardal O que que ele faz? Ele separa Essa água do diesel Além de todas as outras funções dele Separando essa água do diesel Você drena Essa água Embaixo ali Né? Ou por exemplo Linha caminhonete Quando for trocar o filtro ali Os copinhos Tira também Vai tá Aquela água embaixo Ou seja Ele vai separar Essa água do diesel Consequentemente Você tem uma queima Mais pura Desse combustível Nas unidades injetoras Né? Além de outros benefícios Tais como Lubricidade Ele tem efeito Detergente Dispersante Então ele é um aditivo Completo Completo ali Em todo o sistema Que vai Vai tá ajudando E contribuindo aí O nosso inscrito aí Pra ter um Um aproveitamento Total do diesel Que tá sendo Consumido aí Na caminhonete O caminhão Enfim Seja qualquer Veículo a diesel Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Nota 10 Né? Então guirinho Bardal Ele separa o diesel Do estabilizador Como sempre Essa Eu falo Nunca tive Bardal Nunca A não ser Quando você coloca No diesel Um tanque muito sujo E trava a bomba mesmo Trava as vaulas da bomba Trava mesmo Por isso que eu sempre indico Vai usar produto como esse Lá que o tanque primeiro Show de bola? Agora vamos começar Muito bem As perguntas da semana Sabe quem voltou? Não, eu não acreditei Quando eu olhei esse aqui Eu tive que conferir O nosso Renegado Preferido Voltou a comentar aqui O Gerardo O Alex falou assim Essa marca aí Tem produtos Reprovados na NP Reprovado não Mas com apontamentos Principalmente Na viscosidade declarada Olha que forma Importante Aí o Geraldo Respondeu assim Pelo que vi Nessas últimas notas De NP Não reprovou mais Essa Maxon Tá Protunindo a Fórmula 1 A Fórmula Truque Fórmula Truque Há uns 3 anos Já é um bom indício Já é um bom indício Geraldo Cara Seja bem-vindo Você sabe Por sua causa A gente criou uma série De sucesso do canal Dos manuais Cast Playlist Aqui Entendendo os manuais Dos camionetes E você é o nosso Renegado preferido Por que que é o nosso Renegado favorito Gente Preferido não Favorito Igual o filme O Geraldo é o nosso Renegado favorito Porque ele é O dono do Renegade E faz tempo Você não posta vídeo Hein Geraldo Eu fui lá Com o Felipe Será você mesmo E tem dois anos No último vídeo Hein Volta pra postar vídeo Do nosso Renegade Em ação Subindo aquelas rampas Shopping Assim Com atração ligada Patinando tudo Põe aí Saindo do prédio Aquela rampa Do prédio Lá Subindo Põe para ver aí Eu não Sabia que ele Era São Gipe André Luiz E depois Tem esses YouTube Que minimiza Os feitos Que o Senna fez Não sabem Nenhuma Igual A um chamado FG Eu coloquei As iniciais Do nome desse cidadão Que ele é um Declarado esquerdista Declarado esquerdista Esse FG Entendeu É um suposto Jornalista De Fórmula 1 Que não sabe Nada de Fórmula 1 A vida dele É de Menosprezar Os feitos do Senna Quando eu falei Do Heitor Senna Da outra vez Era esse cara Que eu estava falando Principalmente E um outro canal Que até Eu estava considerando Cara Até que ele Foi fazer um comentário Bem assim Falando de Fórmula 1 A gente não fala assim Nossa Haja Deus Meu Deus Algo assim Ele falou assim Meu Jesus da Goiabeira De forma bem Pijorativa O que ele quis dizer Com isso Todo mundo lembra Que a nossa Ilustríssima Ministra Do governo Bolsonaro Do governo Bolsonaro Damares Alves Fez um testemunho Que ela foi estuprada Quando criança E viu Jesus Na Goiabeira Quando ela estava lá E conversou com ela E consolou ela E ela se transformou hoje Numa mulher Importante Envergadora Na igreja brasileira E procure Os vídeos dela Antes Eu sou uma ministra Falando Da ditadura Imposta Pela essa mídia Que quer que você bote Gasolina de bosta No seu carro Entendeu? E aí Ela fez testemunho Cadê que as feministas Defenderam ela Quando foi estuprada Como criança Não Todo mundo focou No Jesus da Goiabeira Gente Deus é multiforme e graça Ele se manifesta Onde quer Da maneira que quer Ai da Aquele Que Se Coloque contra isso Então Esse FG E esse outro carinha lá Que é um meio Até meio Efeminadinho ali Falou isso Cara Não seguia o cara Que ele manja em Fórmula 1 Apresentava bem e tal Detonou o Massa O Massa Não estava tentando Ganhar o título Fazendo justiça Eu acho que o Massa Demorou um pouco Ele ia ter feito Ele em 2008 Agora realmente Não vai ter graça nenhuma Se ele for campeão Com tanto tempo de atraso No máximo no ano seguinte Mas agora Quinze anos depois Né rapaz De 2008 Para 2023 Ele é o campeão moral De 2008 Na minha opinião Certo? O melhor piloto do ano Daquele ano foi ele Enfim Até o Bernie Edson Sabendo da falcadrua Da Renault Falou assim A gente tinha que mudar A pontuação Tinha que ser por medalha Medalha de ouro De prata e de bronze Que aí quem tivesse mais vitória Ganhava Porque o Felipe Massa Tinha mais vitória Que o Hamilton Mas infelizmente Pela pontuação O Hamilton ganhou Por um ponto E aí esse cara Além de falar mal do Massa Ele falou Meu Jesus da goiabeira Tirando onda Para a nossa ex-ministra Então Essas pessoas Esse Jorn Cuidado Isso aí é tudo pago Eu já falei em outros vídeos O Brasil A mídia Vendida do Brasil Ela faz de tudo Para desprezar o Brasil Beleza? André Luiz Estou contigo Bueno Júnior Ainda no vídeo Do Ayrton Senna Que eu cortei essa semana Esse vídeo aqui Ele falou assim Enchi os olhos De lágrimas Homenagem válida Sensacional Estou batente Eu estou muito feliz Porque esse vídeo Do Senna Ele está com Nesse exato momento Com 25 mil Visualizações Eu fiquei feliz demais Eu quero realmente Que esse vídeo Bata 5 milhão De visualizações Não para o canal Mas para a gente Reconhecer a grandeza Do grande Helói brasileiro Ayrton Senna O grande Helói brasileiro Inclusive Eu não vou prometer Mas eu vou Tentar Achar os arquivos Originais Desse acontecido Que eu contei Que o Senna Salvou o Eric Comar Na batida E depois O Eric Comar Tentou salvar O Senna 94 Eu quero ver Os vídeos Quando eu era Precisava muito Fórmula 1 Eu tinha os vídeos Originais Se eu achar Se eu quero mostrar O som do carro Você vai ver Quando ele Dá para ver Desligando o motor Eu vou pesquisar Se eu conseguir Achar esses vídeos Eu vou Compilar eles Eu vou fazer um vídeo Contando a história E mostrando Os fatos Eu estou tentando Fazer em forma de react Como me pediram Vamos ver Se eu vou fazer Não vou comprometer Mas vou me esforçar Beleza Né pai Positivo Carlos Galindo E aí irmão E quanto vibra Quando está parado No dedo Para gerar o fogo Carlos Geralmente Geralmente Não estou vendo o carro O lombo é seu O que é o lombo pai O lombo é seu Cara o lombo é seu Se você trocar uma peça Que eu estou falando Que pode ser ali Não parar o defeito O lombo é seu cara Não tem nada a ver Com isso aqui Entendeu Se quiser você cobre o show Luiz aí Você paga pai A peça é errada Por que pai Porque o lombo é dele Gente Eu estou falando Para vocês aqui Internet É o rei da falsidade Teve alguns Mimizentos Que falou assim Para mim Que Por que você está Chamando o rapaz De índio boliviano Que botou O filtro Na cara Tanto filtro Que foi parecendo Uma mocinha Mas quando o filtro Desligou Ele parecia um índio boliviano Vocês viram esse vídeo Assiste aí Tanto filtro E aí o pessoal falou assim, uai, por que que você tá falando dele? Ele precisa disso pra se consolar e tal, tal. Uai, eu vou deixar um maluco desse produzir mais malucos como ele, porque o que acontece, senhoras e senhores? As crianças que seguem um mala desse vão começar a achar aquela beleza real e vão começar a querer se mutilar e fazer coisas, não se aceitar. Se aceite como você é, entendeu? Se aceite como você é. Não se compare com ninguém, se compare com você mesmo. O seu eu de hoje tem que ser melhor que o de ontem e tem que ser pior que o de amanhã. Então se você compare consigo mesmo e evolua. E aí, dizendo tudo isso, deve ser algum coxinho quebrado, beleza? Deve ser algum coxinho, ou de câmbio ou de motor quebrado. Manda checar isso aí. Netão, porque os coxinhos não parou? O João vai ser. Eu dou um norte pra vocês. Show de bola? Eliezer Pontes Coelho. Falou, Netão, e a suma do Nenco quando fica pronto? Sorocaba, São Paulo. Essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante. Então assista aí o vídeo da SW4 hoje. É o Gampard! É o Gampard! O pessoal tá perguntando. Netão e SW4 do Nenny, SW4 do Nenny. Já está aqui, os combatentes. Olha ela pronta. Pronta não. Já tá toda montada. Os bicos, eu explico no vídeo melhor, que eletronicamente estavam bons. Mas quando você ajusta tudo, o bico, abriu o bico. E a gente tá... Ou melhor, a gente não, né? O tapeceiro acabou de trazer, de montar aqui, queridos. Por dentro da camionete. Olha como é que ficou. A parte de bancos. Olha aí. Olha essa manopra do câmbio como foi style. Olha só. Volante. Bancos. Gostaram, Guilherme? Então a camionete vai ficar com uma revitalização mesmo. Olha aí. Colocou esse protetor aqui, ó. Então tá aqui, ó. A parte de tapeçaria tá montada, tá pronta aqui. Só tá faltando montar o bico. Aí que eu montar o bico, a gente vai andar com ela bastante. Aí depois eu vou mexer na parte de trocar as para-brisa. Isso filme novo, arrumar o para-choque. Polícias faróis, enfim. Vamos fazer um talento. Show de bola? Então tá aí, a do Nene aí. É o seu pai! Beleza, Elieze? Tapeçaria pronta. Faltando o bico chegar. Tranquilo? H-Ster. Será que esse H-Ster aqui é dono da franquia daquelas lojas, daquelas joias chiques do Brasil? Ele falou assim. Netão, vocês fazem protocolo águia no micro-ônus 850, revisão geral, troca de óleo, tanto de combustível e triceta, etc. Se sim, estou em Lagoa Santa, Minas Gerais, irei aí em Sinop. Eu falei, combatente, muito obrigado pelo prestígio, mas infelizmente não. Guerreiros! Combatente, o H-Ster aqui quer trazer um micro-ônus para a gente fazer revisão para o protocolo águia de Lagoa Santa, Minas Gerais, por volta de 2 mil quilômetros para vir. E você que tem uma Hilux, que tem uma férias vencida, que tem um acerto, que tem um dia de junho, que quer ficar com a mulher por muito tempo, eu particularmente, se Deus abençoar, e ele quiser, esse ano eu compro minha SW4 e vou, pretendo ficar com ela, como a Garbosa, já tem 5 anos comigo, eu pretendo ficar com ela mais uns, no mínimo, 5 anos. Eu pretendo vender ela lá para 2030, beleza? Ou 10 anos, ou 20 anos, importa. A caminhonete é um carro muito boa, e eu quero ficar bem contigo, chegar a 1 milhão de quilômetros, ou ela, ou a Garbosa, enfim. Mas não importa. E ele quer trazer um micro-ônus aqui, de Minas Gerais. E você que tem uma caminhonete, e sabe que a caminhonete é um, graças a Deus, a Toyota principalmente, mas é um bem que se valoriza, coradíssimo, flex também, dependendo das políticas econômicas que vivemos. E não venho, olha só a disposição da gás térmica, você também tem que vir, traz aí que nós vamos agarrar na orelha, beleza, né, pai? Pois é, tem. Olha o gás térmica, pai, quer trazer um ônibus aqui, um micro-ônibus, se eu nem fazer revisão. Mas a gente não mexe com essa parte, já está fora da nossa jurisdição. E aí, gente, caminhão, micro-ônibus, F4000, é fora da nossa jurisdição. Entendeu, pai? Então ele quer trazer, de Minas Gerais. João Coelho de Oliveira. Bom dia, né, Tão? Tudo bem com você? Olha, gostaria de uma opinião, tipo conselho. Tenho vontade de comprar uma Ranger Diesel 4x4, anos 10 a 12. Gostaria de uma opinião sua, de motores bons, de preço, de manutenção, pelo menos uma média, ok? Por favor, preciso de um conselho. João Coelho. Eu sei que vão me chamar de toyoteiro, disso, daqui, mas vou te dar um conselho campeão. Se você comprar uma Ranger 10 a 12, compre um Hilux 8, 9. Vai ser quase o mesmo preço, vou só tocar um pouquinho mais na Hilux, mas você vai ter um caminhonete para ficar tranquilo. Uma opção equivalente, eu diria que a da Ranger é mais cara, tem menos peças à disposição. A Ford não tem pós-venda, nessas caminhonetes antigas, a Toyota tem. Então, eu te conselharia a comprar uma Hilux 2008, 9, beleza? Faça isso, compra um Hilux 2 anos, 3 anos mais velho do que você imaginou aí. Para mim, é um caminhonete até superior. Essa Ranger 10 a 12, a 12 é a primeira geração eletrônica. A 10, 11, 12, aquela antiga. Então, você vai comprar um caminhonete, projeto antigo, nunca aprovou. Gravação recebida, ligação interrompida. Tive que atender um cliente, tem que atender, né? Por que, João Coelho? A Ranger, que é boa, cara, é a 2.2 de 2018 em diante, que é a boa. E aí, eu não sei exatamente como é que está o seu... O seu... A sua carteira, se compra uma dessa ou não. Portanto, eu compraria um Hilux 8, 9, tranquilo? Luizinho de Gentil, a benção, mestre! Ai, meu Deus, é benção pra mim, pai. Abençoe ele você, pai. Ah, é você quem quer abençoar. Então, Deus abençoe, meu filho. Netão, vossa senhoria recomenda o uso de pneus diagonal, aquele com câmera, para seus clientes que usam só pra trabalho? Não, Luizinho. Não, até caminhão já tem pneu sem câmera, pai. Fala de pneu sem câmera, pai. Muito bom, muito excelente. Luizinho, cara, pneu sem câmera é fora do mercado, cara. Pneu com câmera é fora do mercado, cara. É problemático, fura com facilidade. E se furar murcha na hora. Pneu sem câmera, você anda com prego até alguns quilômetros, você anda com prego. Diretão, não. Não coloque pneu sem câmera. É pneu... Ou melhor, não use pneu com câmera. Use pneu sem câmera, sempre. Até se você tiver uma caminhada mais antiga, e se for possível usar pneu com câmera, use a minha caminhada que tem dois mil, pneu sem câmera. Ó, a Garbosa, meu Luizinho, a Garbosa, quando ela estourou o pneu, quando estava desde a Santa Catarina, quer saber a história da Garbosa? Clica nesse vídeo aqui, vai, pai. Clica nesse vídeo aqui. Clica nesse vídeo aqui, vai. Esse aqui, ó. Vai lá. Naquele vídeo ali, ela estourou o pneu. Pneu ressecado. Eu falei, eu vou chegar lá e fazer revisão com o dinheiro do Sinop. Beleza, beleza. Mas de alguns quilômetros, o pneu aconteceu alguma coisa, furou, murchou muito rápido, murchou rápido, mas eu consegui dominar o carro sem câmera e parei. Quando eu parei ele assim, ele estourou. Não aconteceu nada. Pneu sem câmera. Se é um pneu com câmera, aí acontece alguma coisa, murcha rapidamente, você não consegue. Você tem até o controle do veículo. Portanto, eu aconselho pneu sem câmera. Marcelo Vieira. Sou fã do Senna e essa atitude foi digna, não de um grande campeão, mas sim de um grande ser humano. Porém, um outro grande valor representado nesse vídeo é a gratidão. Na minha opinião, um gesto com a mesma grandeza do ato humanitário de Senna. Parabéns, Marcelo Vieira. E digo mais, Marcelo, gratidão é a memória do coração. Vou repetir, gratidão é a memória do coração. O Hélio Comar deu aquele depoimento dele e tentou salvar o C-94. Eu vou fazer esse vídeo. Eu vou procurar você um vídeo de domingo. É de amanhã, né, Tão? Não, meu filho. Não é de amanhã. Então vai estar os takes que eu preciso. E assim que estiver pronto, eu vou anunciar a semana inteira no canal. Beleza? Então, guerreiros. Então, guerreiros. É Tão Combatente. Se eu estou aqui agora... É Tão Combatente. Gratidão é a memória do coração. Você quer ser bem seguido na vida? Você quer ter sucesso, felicidade, paz? Seja grato a tudo. Tudo. Tudo seja grato. Entendeu? Seja grato a tudo. Um dia está chovendo, seja grato. Está assolarado, seja grato. Você tem um carro crédito, seja grato. Tem um novo, seja grato. Está saudável, seja grato. Está doente, seja grato. E tudo dá graça. Você vai experimentar algo sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que você não terá nenhum tipo de depressão ou qualquer distúrbio bi-psícico. Porque depressão, gente, vem de ingratidão e orgulho. Infelizmente. Duas palavras feias. Mas, pelo que eu já acompanho de pessoas, como vocês sabem, eu fui pastor batista, né pai? Não, eu fui aspirante a pastor batista. Não terminei. E a gente atendia muitas pessoas. Eu vi esse padrão. Muita ingratidão e muito orgulho envolvido com pessoas com problemas. E tinha pessoas que o diabo entrava mesmo. Tinha construção maligna e tinha que expulsar o nome de Jesus. Então, gratidão, memória do coração. É verdade. Marcelo Simon, me fala daquele kit de conforto. Vale a pena? Marcelo, olha, eu vou falar pra você o seguinte aqui. Não é porque eu vendo, não. Mas também porque eu vendo. Mas vale a pena sim, vou te falar. E vou dizer mais. Eu tenho... Já repeti essa... Toda vez que eu falo kit de conforto, eu conto esse caos aqui. Qual que é? Tinha duas maneirantes aqui fazendo revisão. E uma tinha kit de conforto da frente e atrás. E uma era original sem kit de conforto. Eu fui testar as duas na cascalheira. E aquela sem kit de conforto era quase que impossível andar nela. Tô indo todas as costas. Ah, já tô velho, enfim. E aquela com kit de conforto deu pra andar tranquilamente. Então, Marcelão. Cara, eu vou dizer pro senhor o seguinte. Coloque. Algumas pessoas sentem uma grande diferença. Outras não sentem nada. Beleza? Quando eu coloquei na Garbosa pra viajar na Expedição Garbosa do ano passado, não é isso? Essa playlist aqui, ó. Vai lá, rapaz. Essa playlist aqui. O pessoal, a família inteira, achou que a menina ficou mais macia. Então, pra mim deu certo. Algumas pessoas falam que não muda nada. Outras que muda pouco. Enfim, cara. Faz o teste, cara. Netão, mas é mil reais. E daí? Mil reais não é mais dinheiro. Não é mil reais, mas é dinheiro, velho. Pouco. Tá vendo? Tem que pensar assim, gente. Maxwell. Netão, o bloco tá 2.2 diesel. Colocar camisa, voltar pra estando e certificar. E ir direto fazer a 50. Ou ir. Maxwell, o motor da Ranger tá muito barato, tá, cara? Muito barato. E aí, eu tô pegando os preços de motores. Pra gente fazer um vídeo dos preços de motores espacial hoje. Hoje. Nessa época aqui. O da Ranger tá sendo os mais baratos. Na faixa de vinte e poucos mil reais. Eu não conciliaria você fazer esse motor. Não confira. Mas se você quer fazer. Se tiver anel e puxão 0,50, passa 0,50. Camisa só dá problema. Não. Não é camisa só dá problema. Camisa, existe a probabilidade maior de dar problema. Proco reaberto, não. Camisa pode subir, pode descer, pode trincar. Pode empenar, pode entrar torta. Entendeu? Então, se tiver, se você tiver a pistanha, né? O 0,50, passe o bloco no 0,50. Mas eu aconselho você a trocar o motor. E ir comprando na Ford original. Em breve um vídeo com os motores. Vocês vão ver que vídeo sensacional. Vocês vão ficar extasiados pelos inscritos. Que surpresa. E para encerrar o Pergunte ao Mecranetão de hoje. E ao encarregado Chorro Luiz. Fica aqui pra lá, pai. Você tá meio fático aí, pai. Fala alguma coisa hoje aí, pai. Conta uma história. Não, eu terminei. Vamos ver aqui, ó. Boa noite, Cidentão. Equipe Águia. Parabéns agora e sempre. Infelizmente, nem as concessionárias têm o padrão da Águia. Eu falo porque ainda faz uma notificação da concessionária. Olha só, pai. Takashi Matiloto falou que eu sou melhor que a Fordada. Ele tá falando na verdade. É, é, é. Eu tô observando aqui tudo. Show de bola, né, senhor Silvio? Show de bola. Aprendi com o meu pai. Ele tem que falar pra mim, assim, quem faz mal feito, faz duas vezes. Dou dez vezes. A gente tem que fazer bem feito, quer fazer uma vez só. O preguiçoso trabalha mais, né, pai? Trabalha mais. Porque ele tem que fazer... Trinta minutos, ele passa duas horas. Então, tem que botar algumas horas de novo. No dia que o preguiçoso, ele cair em si, ele, eu falei essa semana aqui, na oração da manhã, nossa, eu falei, é um dom de Deus a pessoa que cai em si e reconhece seus erros e passa pra mudança. Eu usei até... Eu usei não. Temos a base química da parábola do Filipe Ódigo. Quando ele tá lá comendo, a pouco de comer e levar a lavagem de porco, a vida chama de alfa rouba, né? É, ele caindo em si e fala, rapaz, pequei contra Deus contra meu pai. Quem teria essa consciência? Então, eu digo pra você o seguinte, a pessoa que cai em si, a pessoa que ela consegue se corrigir, assumir que errou, é uma... Olha, é uma bênção de Deus, né, pai? Mas você aguenta aquele povo que você vive, que desculpa, tudo que você vai falar com ele que ele errou, ele tem uma saída? Eu tenho que enganar. Eu mesmo não aguento. Errou, aceita o erro e corrija. Não vem pedir desculpa. Pode pedir desculpa, mas se corrija. Não corre, hein? Entendeu? Pode, deve pedir desculpa, mas se corrija. E não fique mentindo para si mesmo, como desculpas, até brilhantes, que vão te convencer que você teve um motivo pra errar, ou uma função sobrenatural de conduzir a raiva, que você vai continuar insistindo no erro. E errar é humano, insistir no erro é burrice. Portanto, eu digo pra vocês, se corrija. E obrigado, Takashi Matimoto, por nos considerar até melhores que concessionária. Beleza? Olha, quem é a ordem melhor concessionária, dá um pulo aqui no Sinop. Teve um inscrito que perguntou pra mim sobre a possibilidade de vir pescar. Dá pra vir pescar. O Dirceu, o Dirceu, o nosso filho da cidadora, ele tem uma pousada aqui, que é pousada feita pra pescaria. Você vem pescar, você tem toda a estrutura de pousada lá, tem barco, tem guia, tem tudo, ele vai junto. Você vê se quer passar o dia, tem peixe pra comer, ou você prepara o seu próprio peixe, enfim. Aqui tem uma pousada aqui. Então dá pra você vir, deixar a caminhonete aqui e ficar lá uma semana lá, enquanto fica pronta a revisão. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola, pai? Show de bola. Garrado na orelha? Garrado na orelha, e amanhã tem mais. É, amanhã, não, amanhã tem não. Amanhã tem não. Amanhã, domingo tem não. Não, amanhã é domingo, no dia que esse vídeo vai lá. Amanhã é sexta. Nós estamos gravando na quinta, mas esse vídeo que nós estamos gravando vai lá sábado, então amanhã é domingo. Amanhã você aproveita pra descansar ou fazer maratona. Show de bola? Show de bola. Beleza? Já falei várias vezes, a família é nosso no nosso patrimônio. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é, para que vá bem, que tenha longo dia na terra, então honre pai e mãe e tente procurar seguir a Bíblia. Porque estamos vivendo diante de situações que as pessoas querem literalmente botar bosta pra você comigo. Querem botar bosta pra você andar em cima do seu carro. E eu não acredito nisso. Eu não acredito. Tem tanta coisa antes de chegar nesse ponto pra prosibir o dígio e a água. Não tinha que chegar nesse extremo. Não estamos vivendo na Apocalipse. Então não. Entendeu? Não. Show de bola, guerreiros? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e... E ele quer e abraço. E aquele e ele quer e aque e abraço. É isso aí. E ele quer. Show de bola. E aí televisão, tá? E aí vem pai. Sorria pai. Sorria pai. Sorria para as pessoas. Vai lá. Sorria. Não, mas sorria agora, né? Não, mas sorria agora, né? Não, só sorria. Coisa sem graça. Para grande momento. Vamos lá. Repara, vai. Tu fez isso. Aqueiga pra dentro e pra fora. Grande momento. É grande momento também. É hora de novo. É. Como é? Você tem que... É, eu coloquei aqui pelo menos. Eu vou na mão. Mas tem que ser no peito da raça. É, mas antes você tem que olhar. Deixa aqui. Deixa eu ficar aqui. Vai lá. Quando você vai grande momento, eu vou falar pra você. Aí você vai grande momento. O que você vai? Tá. Sorria, sorria. Sorria, não. Tem que sorrir o pessoal. Come um peixe, rapaz. Parece um gato. Olha o guardulite ali. Vai lá. Vamos ver. Olha ele guardando. Olha ele guardando. Olha só. A habilidade dele. Olha. E aqui ele sabe trocar. Vai dar. De Emerson, meu amigo. Cadê você? Cadê você, De Emerson? Eu tô apontando aqui esse adesivo. Depois de Emerson, o que mandou ele? Lá não me pergunta não. De Emerson, lá de Minas Gerais. Tamo junto, hein? Fala aí. Comenta aí. Tá aqui no vídeo. Tá aqui no vídeo. Obrigado.